Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança. Seja bem-vindo ao canal Venha ao Teu Reino. Eu sou o pastor Tiago Santos e quero abençoar a tua vida nessa manhã, com essa oração da manhã, com essa devocional da manhã. E hoje é oração da vitória. E eu queria começar já te pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque de segunda a sexta, quando a gente gravar aí essa devocional, essa oração, você será abençoado e você também compartilha com seus amigos, com aquelas pessoas que estão desanimadas, precisando de uma palavra do alto, precisando de uma orientação, então, já faz isso agora, já compartilha e fica ligadinho com Deus. Eu vou estar lendo Deuteronômio capítulo 9, a partir do versículo 3, que diz assim, sabe, porém hoje, que é o Senhor, o teu Deus, que vai na tua frente. Como fogo consumidor, ele os destruirá e os derrubará diante de ti. E tu cedo os expulsarás e os desfarás, como o Senhor te prometeu. Quando o Senhor, o teu Deus, os lançar fora diante de ti, não digas em teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir. Antes, é pela impiedade destas nações que o Senhor as expulsa diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que possuirás a sua terra, mas pela impiedade destas nações do Senhor, o teu Deus, as expulsas diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor, o teu Deus, jurou aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Sabe, portanto, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, o teu Deus, te dá essa boa terra para possuíres. Pois é povo rebelde. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que por muito pouco provocaste a ira o Senhor, o vosso Deus, no deserto. Desde o dia em que saíste do Egito, até que chegaste a este lugar, fostes rebeldes contra o Senhor. Que palavra linda essa de Deuteronômio 9, do versículo 3 ao versículo 7, aonde o povo está diante da terra prometida, diante das suas promessas, está pronto a prosseguir, a avançar e a desbravar. E Deus diz, hoje o Senhor, teu Deus, é que vai na tua frente. É Ele que vai colocar para fora os teus inimigos. É Ele que vai dar a sua promessa. É Ele que vai te dar a sua vitória. Mas você não ache que é pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento, ou pelas suas políticas. Não, pelo seu carisma. Não, 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 não. É por causa da impiedade das nações. É por causa da minha graça. É por causa da minha aliança que eu tenho com você. Aliança que firmei com seus pais. Aliança que eu fiz com você na Cruz do Calvário. Aliança que comprometi de te abençoar, de cuidar de você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se esqueça, você é povo rebelde. Não se esqueça, teu coração é obstinado a se esquecer de mim. O teu coração é ingrato. O teu coração não me honra, não me agrada por vezes. Então não é por causa de você. É a despeito de você. É por causa de mim. É por causa da minha graça. É por causa da minha misericórdia. É por causa do meu amor. É por causa da minha fidelidade. Que eu vou introduzir você nessa terra. Que hoje eu vou introduzir você nessa sua vitória. Você está alcançando essa vitória na sua família. Você está alcançando essa promessa da sua casa. Você está alcançando essa bênção no seu trabalho. Essa promoção aí na sua vida profissional. Você está conquistando essa faculdade. Você está avançando e conquistando a promessa do seu carro. É por causa de você, não. É por causa da minha graça. É por causa da minha misericórdia. Nessa manhã, a oração da vitória, Deus manda te dizer isso. A vitória é ter um coração grato. É saber tudo o que nós temos. É porque veio do Senhor. Se acordamos, vivemos e dormimos, porque o Senhor tem sustentado, tem sido Deus provedor, tem sido Deus galardoador, tem sido Deus abençoador. Oração da vitória. Oração que faz destravar as promessas de Deus para a sua vida. É a gratidão com o seu coração que traz a vitória de Deus para a sua vida. Espero que eu possa ter te abençoado nessa manhã. Que você reflita nessa promessa que hoje você vai ter, nessa vitória que você vai ter. Foi o Senhor que está te dando, é o Senhor que está te conduzindo. E eu quero orar pela sua vida e pelo seu coração para que você possa nunca se esquecer de Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã. Obrigado que as suas misericórdias se renovaram sobre nós e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pela tua bondade, bem como a sua fidelidade. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo seu cuidado. Obrigado pelo seu zelo, obrigado pelos seus benefícios. Ao Senhor seja dada a honra, a glória e o louvor, porque do Senhor e pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Portanto, glórias ao teu nome eternamente e para todos sempre. Nós queremos te dar a honra e a glória que pertence a ti por causa da tua bondade, por causa da vitória que o Senhor tem nos permitido viver, pelas bênçãos, Senhor Deus, que o Senhor nos fez conceder, pelas promessas que a gente tem alcançado, pelos cenários que o Senhor tem nos feito e desbravado, pelos inimigos do qual o Senhor tem nos afastado, tem expulsado. Obrigado, Jesus. Bondade sua, graça sua, misericórdia sua, reconhecemos isso, reconhecemos que chegamos até aqui, não por causa do que a gente merece, pelo contrário, a gente não merece, a gente merece o inferno, merece o desfavor do Senhor, a tua ira, mas por causa do teu grande amor, por causa da tua grande graça, por causa da tua grande misericórdia, que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos trouxe e está nos introduzindo nesse lugar. que a gente possa ser grato a ti, fiel a ti, temer a ti, andar contigo, amar o Senhor, servir ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. perdoe os nossos erros, Pai, tenha misericórdia das nossas falhas e ajude a nossa vida a viver uma vida bonita, que te honre e que te exalte e que te glorifique. Essa oração que eu faço e junto com os meus irmãos agora fazem também e fazemos isso no nome que está acima de todo nome, no nome que tem autoridade sobre os três mundos, do céu, da terra e do inferno. Nome que todo joelho dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e se você quiser aprender a Bíblia de uma maneira extraordinária, escreva em um e-book, está no link das inscrições, creio que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.